Olá galerinha do YouTube, aqui quem fala vocês é o Master junto com o Billy E aí meninas e meninas, aqui é o Billy 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 Vou continuar daqui de onde a gente parou de Call of Duty Advanced Warfare Continuar o jogo, sim Bora E aí estamos aqui, parte 3 Isso, vocês sabem Não, é isso aí, tá carregando É que tá carregando, né Vamos arrumar o que esse barulhinho Já peço no início do vídeo que deixem um like, comentem, favoritem E compartilhem, que é muito importante pra gente Vamos lá E aí E aí E aí E aí Veja os explosivos deles, ainda podemos fazer isso Senhor, não somos o vento de demolição Não, não somos Mas se esperarmos que o outro tipo de demolição, o lançador vai ser bom Eu pego a carga, é que não me depoeriria Tem certeza, Will? Sim, eu vou seu Certo? Míster, você vai pro Iron Destrua aquela van, nós daremos cobertura Vamos de leão Tem um batendo? O que é que tira disso aqui? O que é que tira disso aqui? O que é que tira disso aqui? Ai, ai Não Como aí, agora Estou ligando ali, ó. Vamos aqui continuar, vamos pegar isso aqui. Estou ligando ali, ó. 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 Estou ligando ali. Estou ligando ali, ó. Estou ligando ali, ó. Então galerinha, vou deixar o vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o like, comentem, compartilhem, espero que vocês tenham gostado e bye bye, no hello, tchau tchau